Vir para a Alavipe, nem vai lá para o fundo, é o braxá para você ganhar a moto no sábado. Quem tiver afim, ou desse lado, ou desse lado, a gente está colocando no pulso das pessoas e depois sábado, ouvindo a... Olá, Elibar, estamos sendo fotografados pelo paparazzi da promoção. No sábado, com flechas pela clube, a gente passa pistas para você e juntando as partes. Quando a pista estiver completa, a primeira pessoa, com o lacre, no pulso, ouviu tudo pela clube, chega, encontra a moto e leva a moto para ela. E tem muitos prêmios, né? Muitos prêmios, o Carlinhos está pegando mais camisetas, mais bonés, e durante todo o show a gente está entregando um presente para a galera. Beleza, Carlinhos, Xandeiros e Bonés da Fra Motos, a rapaziada que está aqui curtindo o show da clube. Obrigado.